MÚSICA 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 A gente se reunia No café do Zé da Ponte Ali a gente saía Para as caçadas de volta Hoje estou no estrangeiro Porque o dinheiro me engana Nunca me posso esquecer Daquela velha chupada Chupada velha, bem restada Ai que saudade do meu coração Chupada velha, bem restada Que vida é boa mesmo sem questão Chupada velha, bem restada Ai que saudade do meu coração Chupada velha, bem restada Que vida é boa mesmo sem questão MÚSICA 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 MÚSICA